Bem, gente, voltei, né, com a live e eu acho que eu vou fazer essa última parte, tá? Vou chamar mais um convidado e as músicas depois, mais tarde, se der, eu faço outra live. Amanhã vou fazer outra live cantando o restante das músicas pra vocês e respondendo o restante das perguntas, tá bom, galera? Eu vou chamar mais uma pessoa pra participar comigo, que eu tô muito ansioso, sério, muito ansioso, tá? E... é isso. Vamos lá, gente, peraí. Ele preparou um repertório aqui pra mim, que ele vai cantar na live. Ai, gente, cadê ele? Peraí. Peraí, gente, eu vou ter que chamar... Achei. Pronto. Deixa eu ver se ele vai entrar, gente. Eu vou chamar ele, ele preparou um repertório. Tô muito ansioso pra entrevistar ele, gente, primeira vez. Gente, depois eu canto mais música pra vocês, tá bom? É... Boa tarde, Isaac013. Lucas Belchior123. E o Rafael. Boa tarde, Rafael. Gente, nossa. Daqui a pouco eu vou ter que sair pra assistir uma live. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu ver. Vai, vou ser doente pela gelema, igual eu sou. É assim, eu sou doente, mas eu sou fã. Muito, muito, muito. Gente, cadê ele que vai fazer entrevista? Ele tá esperando ansiosamente pra me entrevistar ele, gente. Cadê? Deixa eu chamar ele no... Gente, se pausar aqui... Voltei. Nossa, cadê ele, gente? Fazer entrevista. Artuvini, cadê tu? Cadê você, Artuvini? Eu tô te chamando. Ixi, já estamos quase na parte 5, já. Peraí que eu vou te chamar. Ai, tô muito ansioso pra entrevistar ele, gente. Muito bem entrevistar ele. Tô muito ansioso. Agora é lá, né? Oi, Arthur. Oi. Tá querendo a gente colaborar? Ah, agora sim, agora fui. E esse, tá bem? Agora fui. Eu tô ótimo. E você? Tô bem, graças a Deus. Coisa boa. E aí, quais as novas? O que é que você traz de bom aí? Ansioso, daqui a pouco começa, né? É. Então, eu vou... Não vou fazer muito... Deixa eu ver. Eu fiz quatro partes. Essa vai ser a cinco. A quinta parte. Aí, depois, quando eu terminar a live da Joema, eu vou terminar de cantar as músicas que eu tô pra cantar. Eu ia cantar mais de 30 músicas. Olha isso. Nossa Senhora. Repertório tá grande, hein? Então, explica aí como vai ser o projeto que você vai fazer referente a Joema. Como vai ser? Então, dia 21, a gente vai fazer uma homenagem ao grupo Voice of Joema. E... Será uma live contando um pouco da trajetória. Tanto da Caliça quanto da Camila Sol. Não, eu não vou perder. Vou assistir. Vai ser maravilhoso. Tem muitas surpresas. A gente tá se dedicando muito. Cada dia tá sendo suado pra ser um evento. É praticamente um evento. É um festival de cantores. E a gente tá preparando tudo com muito carinho. Pra todo mundo. Gostei, hein? Não vou perder. Você pode dar algum spoiler se vocês vão cantar alguma música que a Joema não cantando em DVD? Música que só tá em CD. Tem algum spoiler de alguma outra? Muita, muita. Tem muita coisa que a gente... Vocês vão ficar assim, ó. Ah, meu Deus. Como é que tá sendo possível fazer isso? Vocês vão ficar de queixo no chão. Porque ninguém nunca fez isso. A Joema já sabe desse negócio que vocês vão fazer pra ela, né? Sim, inclusive a gente já tava vendo aí que a própria vai assistir. Nossa, meu sonho. Eu tô muito ansioso. Ai, posso lhe falar muito. Meu sonho. Ela me conhece. Eu acho que eu tenho vários fatos com ela. Meu sonho se ela visse minha live. Meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube não só fala de homem, mas fala de tudo, entendeu? Eu queria muito que ela conhecesse isso. Quem sabe, né? Um dia. Quem sabe um dia. O da gente é específico assim porque é uma homenagem de aniversário pra ela. Ah, é verdade. E ainda nem... Não sei se ela vai mesmo assistir, entendeu? Mas a gente tá aí estudando as possibilidades. Ah, tá. Fala qual vídeo no seu canal que você mais gostou de gravar. O vídeo que você mais gostou. Ah, os vídeos que eu já gravei, que eu mais gostei. O quadro que mais fez sucesso foi o... Poxa, eu esqueci o nome do quadro, menino. O que você nunca soube lá, que eu esqueci o... Menino, eu esqueci o nome. Vixe Maria, essa live que tá tomando... Eu lembro. Vixe, eu não lembro, não. Porque é muito vídeo seu. O Tudo Que Você Nunca Soube traz curiosidades dos DVDs já gravados. Ah, eu adoro. Eu adoro isso. Muito bom. Não sei se daí foi o que mais fez sucesso. Só que dá um trabalho pro meu filho. É praticamente um TCC de faculdade em cada vídeo daquele. Você ainda tem esperanças que o CD espanhol um dia vai ser liberado? Você tem esperança? Olha, tipo... Eu nem acredito e nem desacredito. Pode sair a qualquer momento. E não vai ser por mão de fã. Vai ser por alguém que tem amizade com o falecido lá e... Ou até mesmo o próprio pode soltar. É verdade. Porque ninguém que tem o CD hoje tá mentindo, né? Não é possível. Mas deve ter sido maravilhosa as músicas. É. Quem tem vai soltar o trecho. Ainda mais nessa... Todo mundo quer biscoito. Quem tem vai soltar o trecho pra dizer que tem. Verdade. Pois é. Concordo. E o Accelerate My Heart? Você acha que também vai ser liberado um dia? Eu acho que sim, né? Também, né? Também, também. Não, olha... É um áudio que eu não... Sinceramente, eu não faço tanta questão, não. Que eu acelerou em inglês. Tanto que tem um trecho do filme lá que ainda dá pra ouvir bem baixinho. Então, não tem muita surpresa nesse áudio, não. E você tá ansioso pra live de hoje? Ah, eu tô... Já tava preparando ali as coisas, a janta pra já sair do que comeia e ir assistindo a live, que vai ser tipo uma música boa, né? Ah, sim. Vai ser bem legal. Falando, você é fã da Joama e da Ivete. Você é fã das duas, não é? Você é fã da Ivete também, não é? Tem algum outro artista que você gosta muito, que você admira muito? Priscila Senna. Ai, é muito bom. É, eu enxergo a Joama nela antigamente. Eu gosto dela também. Mas tem alguma internacional que você gosta? Não, nunca fui chegado a internacional, a artista internacional. Sempre, eu sempre admirei mais os nacionais. Os internacionais, pra mim, é irrelevante, assim. Tipo, eu não paro pra escutar, eu tô ouvindo música internacional. Ah, entendi. Você vai fazer ainda aquele quadro lá que você tem no canal? Que você mostra os figurinhos? Ou não? Você já terminou aquele quadro lá que você ia fazer? Ah, já terminei. Ah, já mostrei tudo que tinha que mostrar. Já, eu dividi. Acho que tá nos dois canais, né? No Joama Video HD e no meu canal, no Arthur Vini. Meu, meu sonho... Meu sonho... Meu sonho é esse figurino aqui. Meu sonho dele. É do meu amigo. Mas todos os figurinos dela, tava lá todos mesmo? Todos não. Tem uns que até hoje ainda tá com ela. Inclusive... Aquele... Não, tipo... Eu acho impossível ter algum... Como? Eu acho impossível ela ter aquele do volume 1. Calypso volume... Eu acho impossível aquele lá. Ó, não é impossível. Muita coisa do volume 1 tava no bazar. Não do volume 1 exatamente, mas da época do volume 1. Sabe aquele top que ela até falou numa entrevista? Eu não lembro qual. Era um top de quenga de coco. Esse top que tá comigo. Ah, sim. Eu tinha ganho lá no bazar. Era meu aniversário e me deram de presente. Aí eu guardo até hoje. Não tenho... Não tenho coragem de abrir mão de mim. E esse? E esse figurino? Nossa, meu sonho também. Ai, meu Deus. Aí é um sonho. Foi pro leilão, né? Ai, maravilhoso isso daí. Todo aveludado. Menino. Um sonho. Eu tenho uma tara por veludo. Tão grande. Inclusive, falando em Calypso do Brasil, vocês que vão assistir a live aí dia 21, vai ter uma surpresinha aí envolvendo o Calypso do Brasil. Já até soltei uns spoilers aí nos meus stories. Vai ser massa. Vai ser muito massa. Não, já tô ansioso pra o cabelo. Eu até preparei umas músicas aqui. Não sei nem se vai dar tempo. Mas se der, a gente solta. Agora, você vai escolher cinco CDs que você mais gosta e você vai analisar, tá bom? Com a capa, se você gosta, se você não gosta. Pode ser? Pra eu escolher? É. Eu tenho vários aqui. Eu deixei na minha cama. Ó, eu gosto do volume 3. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá. Tá aqui. Esse menino tem tudo. Tem tudo. Ai, gente. O volume 3. Por que que eu gosto dele? Naquela época eu tinha um computador. E o meu papel de parede era o fundo desse CD. Nossa, eu adoro também. Aí ele tá recebendo a banda e eu digo, meu Deus, que coincidência. Esse fundo aí é no lindo. Essa roupa tava no bazar? Ou não? Essa. A da foto do verso. Essa daí. Essa tava. Nossa, meu sonho. A da frente, não. Eu sério. Meu sonho de príncipe. Era no tempo do Caliço. Meu sonho era ir no close da Geoema ver todos os figurinos que ela já usou. Todos. Meu sonho. Olha. Eu tive essa sensação lá no dia do bazar. Você olhava pra um lado, olhava pro outro. Você via roupa de canto a canto. Menino, eu passei o dia inteiro naquele shopping. Tu não acredita? Nossa. Ela poderia ter peido em São Paulo, meu. Eu ia. Ai. Não ia sobrar pra quem... Tipo, já foi pouco pra quem tava de Recife. Entendeu? Não ia ter suficiente pra todo mundo. E o pessoal ia reclamar muito. Imagina. Vai ter um bazar em Recife. Aí, pra São Paulo, as sobras. Todo mundo ia sair falando. Ah, essa vez o resto. Só deixou pra Recife. Aí. Era melhor deixar do jeito que tava mesmo. Eu acho. Na minha opinião, assim, eu acho que ela tem mais de dois mil figurinos. No total de todos. Mais de dois mil. Ou mais, né? Não. Não, foi menos. Foi menos. É menos figurinos que ela tem? Como? É menos figurino. Tipo, do tempo do Calypso até agora. Eu acho que ela tem mais ou menos um mil ou mais. Cerca de mil. Foi cerca de mil. Mais ou menos mil peças. Nossa, é muita coisa que ela tem. Porque antigamente... Eu trabalhava muito com figurino, entendeu? Tipo, o figurino chegava a durar um ano. Dois anos. Aí era... Como é que eu posso dizer? Não fazia tanto figurino como hoje, né? Que dura só um mês, praticamente. Ah, bacana. Qual outro CD ou DVD que você escolheria? Dez anos. Dez anos? Meu primeiro DVD. Isso. Você foi? Isso foi. Minha primeira gravação de um DVD. Nossa. Você... Há um dia... Tipo, você acompanhar os bastidores de perto. De como funciona a gravação de um DVD. Ensaios. Coletivo de imprensa. Nossa, perfeito demais. Apesar de todos os problemas... Tem alguma curiosidade sobre esse DVD? Você quer falar agora? Chuva. Sério? Ninguém... Ninguém mostra na gravação, né? Mas poucos sabem. Eu acho que eu já fiz até vídeo falando dele. Que assim que o Gilberto Barros anunciou o show, caiu uma chuva, meu querido. Nossa. Demorou uns 15 minutos para começar a apresentação. Aí tiveram que enxugar o palco todo. Ainda molhou a gente. Por que será que ele não apareceu, Gilberto Barros, hein? Eu queria saber. Eu também não entendo. Eu também não entendo. A apresentação. Nossa. Acho que só foi... Para prestigiar. Porque foi lindo lá. Foi muito lindo. E tipo, ela cantou, acho que se eu não me engano, Rubi. E teve outra que ela cantou, não foi? Também? Isso foi no ensaio. Foi no ensaio. Um dia antes da gravação. Nossa, se ela colocasse... Aí ela saiu com música e o pessoal em... A loucura. Nossa, se ela colocasse, ia ser muito massa. Na verdade, quem estava puxando era o falecido, né? O falecido ia puxando e ela ia cantando. Ele ia lembrando lá na hora e ela ia se virando lá. Imagina a gritaria. Solos da Paixão. Meu filho, que delícia. Nossa, eu amo. Sem você. Você ouve a música sem você. Você gosta de Rubi? Porque o senhor reclama. Não, mas fala que não gosta. Eu também gosto. Por que o senhor tem tanto ranço, né? De Rubi? Não, não tenho. Porque aqui em Recife a gente vive o brega todos os dias. E a música representa muito o brega. Aqui em Recife a gente tem muita influência para isso. Então, Rubi, para a gente aqui é normal, entendeu? O que isso é esse? Nossa, eu quero mandar um beijo. O pessoal de Recife. Minha avó mora em Recife, minha avó. É? Olha aí. É muito bom. Recife é muito bom. Já foi? Já foi? Quando? Que época, mais ou menos? Faz tempo. Espera aí que minha mãe... Mãe, é minha avó. Minha avó está a partir do meu pai. Minha mãe está falando. Pior que eu não lembro qual que é. É Avenida Caxangar, minha mãe falou. Ah, é pertinho daqui, rapaz. Bem pertinho. É meu amigo que é a Banda Joia, mamãe. Fazer entrevistar. Qual outro CD ou DVD que você escolheria? Escolhi dois até agora, né? Ai, deixa eu pensar aqui agora. Deixa eu ver quem não cede. Ah, o DVD da Amazônia que me fez... Aproximando a Banda Joia, mamãe foi da Amazônia. Mas todo mundo sabe qual que é o da Amazônia que está ali. Não queria pegar. O da Amazônia foi especial porque... O primeiro contato que eu tive com o show da Amazônia não foi nem DVD. Foi no VHS. Nossa. Tem que VHS desse DVD? Todo mundo fala que tem, né? Tem. Tem. Eu tenho ele. Caramba. Você tem aquela fita cassete do volume 1? Tenho. Mas aí é que tá. Essa fita é pirata. Que era o Scamelou que fazia pra poder vender. Entendeu? Ah, entendi. Que inclusive era um dos métodos de divulgação que o DJ Prea usava aqui em Recife pra divulgar a Banda. Lá no início, né? Ele saia com a carrocinha, vendia CD, vendia as fitas cassete. E aí saia divulgando, a Amazônia. Ah. Você tem mais ou menos a ideia qual foi o primeiro show que ela fez em Recife? Mais ou menos a ideia. Qual foi o primeiro? Muito tempo, né? O primeiro show, eu não sei te dizer. Não sei te dizer que... Eu era muito novo. Não acompanhei essa época de início mesmo. Eu era criança. Eu vim conhecer a Banda em 2002, pra você ter noção. Nossa. Você vim começar a gostar em 2003. Ah. Eu comecei a ser fã em 2004, 2005. Comecei a ser fã. Aham. Época boa, né? Mas eu tenho amigos que acompanham desde 2000. Entendeu? Minha tia ia pra show em clubes, que é a que a Banda tocava. A Banda já tocou aqui perto de casa. Então, eu nem tinha noção disso, entendeu? Eu vim sabendo o que sendo. Ah, sim. Pois é. O Chevrolet Hall existe ainda, não existe? Existe. Hoje se chama Classic Hero. Existe. Eu não entendo mais por que. Eles nunca mais chamam a Joelma. A Senna Kajama tem um público tão grande em Recife, né? Vai entender. É porque... Não. Olha. Hoje em dia, é muito difícil o Joelma lotar aquele espaço. Hoje em dia, o Joelma não tá lotando nem em casa pequena. Por aqui. Infelizmente, tá bem difícil. Ia ter um festival de frente do Chevrolet Hall. Eu lembro. No mês passado. Em abril. É um negócio brega. Entendeu? Que era o forró das antigas. Não, era o forró das antigas. Que ia ter muita banda de forró junto. E aí, reuniu a multidão. Realmente, uma multidão de cerca de 30 mil pessoas. A expectativa. Mas aí, teve essa pandemia e... Ficou só no sonho. Mas Manaus, ela lota muito Manaus. Como? Manaus, ela lota muito Manaus. Manaus já é outro cenário. Já arrasta mais público do que aqui. Aqui, ela só arrasta público se for show de rua. Mas ingresso, infelizmente, tá difícil aqui. Tá complicado. Agora, continuar com CDs e DVDs. Qual é o outro que você escolheria? Ah, e o outro que eu escolheria... Rapaz... O volume 10, que marcou a época do meu primeiro show. O volume 10. Cadê? Deixa eu tentar achar. Achei. É o melhor CD pra mim. É o melhor CD. É. Foi um de CDs que eu... Nossa, como eu não tinha internet na época, eu vim acompanhando o lançamento dele por rádio. Olha o meu como tá. É a primeira música que eu escutei dele. Cadê? Olha o meu como tá. Tá todo rasgado. Ó. Ai, meu Deus. Eu tenho um ciúme danado. Use mesmo. Tem CD meu que tem mais de 10 anos. Parece que comprou agora na loja, sabia? Menino. Sim, deixa eu te falar. A primeira música que eu escutei desse CD foi o... Nossa. Chiclete com Calypso, que tava tocando na rádio. Eu digo, nossa, essa música daí... Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei surpreso, né? Nossa, eu amei. Maravilhoso. É bom. Muito bom. Agora, mais um último, tá? O último CD e DVD. Qual seria o outro? O último... Ai, deixa eu ver aqui... Uma época que marcou mesmo. Foi o volume... O volume 13. Que foi o CD Amor Sem Fim. Aí eu amo também. Aqui. Foi o ano que eu comecei a viajar atrás dela. Então, isso. Esse CD marcou muito. Eu lembro até hoje, né? Menino. Por que que tua capa tá assim? Cadê a original? Mas é a original. É porque... Olha como tá. Ué. Só um negócio. Ué, menino. Cadê o acrílico transparente dela? Que tem a coisa... O sábado que tu quebrou a capa. Rapaz. Tenha cuidado com o seu CD, menino. E esse daqui, um CD injustiçado. CD o quê? Injustiçado. Injustiçado? Por que que tu acha ele injustiçado? É porque... Tem muita música boa nesse CD. Infelizmente, tem umas que não foram trabalhadas. Entendeu? É. Ah, sim. Ah, sim, né? Hoje em dia, ele sim. Ele completamente foi injustiçado. Mas na época... Qual que eu achei aqui dentro? Porque não tem capa. O volume 13. Vamos. Rafa, meu Deus, Rafa. Ó, sobre o volume 15... Não, 14. Que foi lançado como volume 15. Depois foi editado e imprimiram as capas como volume 14. Não sei se tu já soube disso. Eu sei. Eu fiquei sabendo. Aham. Ele era volume 15. Aí depois... O 10 anos... O 10 anos ia ser considerado volume 14, né? Aham. Só que aí... Só saiu praticamente como uma coletânea. Eu não entendi. Também não. Pois é. Tem muitas coisas, né? Uhum. Ah, mas eu já cheguei a ver muita música desse CD em show. Sabe qual música eu gosto desse CD? O Tom falou assim... Ai... É muito repetitivo. Tchau, tchau. Já foi. Eu amo essa música. Sou muito viciado. Ah, eu gosto. Também gosto. Pra mim, ela nem amo tanto e nem desgosto. Pra mim, ela é neutra. Dá pra escutar de boas. Ah, sim. Eu só acho que a maquiagem da Joelma ficou muito carregada nesse CD. Eu acho. Mas ela tá bonita. Carregadíssima. Mas também, eu considero isso como uma moda na época. A gente achava lindo, ela toda carregada, maquiada. E a gente achava a coisa mais linda. E hoje ela tá maravilhosa, né? Uma mudança das modas do passado tempo. Hoje a gente vê que tava um repulso. O que você acha? Ai. Melhor fase. Ainda autografado. Olha que inveja. Meu Deus do céu. Muito bom. Eu comprei esse CD no primeiro dia de lançamento. Eu saí atrás desse CD. Gosto. Muito, muito, muito. Saudades. Tornei avante. Né? Saudades demais. Tu é fã da inveja, não é? Eu tô querendo sortear esse pôter. Esse pôter aqui, ó. Mas eu não sei. Ai, meu Deus. Que linda. Tu pegou na Leibski, foi? Eu tô com dois pôter desses. Desde o ano passado, eu tô querendo sortear. Eu não consigo. Uai, rapaz. Menino. Se quiser, eu te mando. Enorme. Eu te dou de presente. Oh. Ai, eu quero. Eu vou te mandar o outro que tá melhor que esse. Porque esse tá meio rasgado. Aham. Você viu? Ai, rasou. Obrigado. Pra falar que eu não sou fã de internet, sei lá. Eu sou fã da Beyoncé. Eu amo. Ai, Beyoncé. Eu já escutei muito. Quando tava naquele auge? Época de escola ainda. Meu Deus. Acho que tinha um DVD que eu vivi assistindo ele. Que ela tá com... Sim. Eu me esqueci o título dele, mas ela tá segurando um globo de luz na capa. Ah, é muito bom esse DVD. É um clássico, né? Não tem quem não tenha assistido esse DVD aí. Verdade. Agora uma pergunta. Qual é a artista que você queria que a Jama fizesse um feat? Qual? Hoje em dia, ela deveria fazer um feat, tipo, com uma música de trabalho mesmo, sem ser homenagem com Priscila Senna. Porque ela tá crescendo de uma maneira aqui em Recife, muito rápida, entendeu? Tá arrastando, tá lotando mais do que a própria Joelma aqui. Agora sim, no cenário nacional, eu queria ver um feat com o Isa. Gosto. Eu adoro isso. E com a Pabllo, o que você acha da Pabllo? Se a Joelma fizesse o feat com a Pabllo, o que você acharia? Assim, ia depender muito da música, né? Porque são gêneros completamente diferentes. São públicos diferentes, entendeu? A Pabllo já puxa mais pra um lado sedutor. A Joelma já puxa mais pra um lado amoroso. Então, tinha que ser estudada aí essa possibilidade das duas fazendas, essa participação. A Pabllo já fez muito show aí, não fez? Já, né? Com certeza. Em Recife. Ah, até no Carnaval. Nossa. Você já foi no show dela? Caramba. Não. Ainda não. Eu fui. Mas lotado, lotado. Você sabe que a gente vai jogar uma noite. Como? Quando ela veio fazer o bloco aqui esse ano, no Carnaval, nossa, lotou. Lotado, lotado, lotado. Nossa, não é notado. E o povo gosta mesmo. Sendo de graça, vai com tudo, meu querido. Do DVD de 25 anos você foi, não foi? Fui. Ah, e aí? Fui Estou Vivo. O que você achou? Olha, pra mim, se for comparar com o Avante ou Avante, em questão de momentos, pra mim foi melhor. Ah. Por 25 anos, tipo, eu tive aquela sensação de que estava num show normal. Não senti tanta carga de expectativa, aquelas emoções todas. Só no último bloco, né? No último bloco, sim. Eu senti um... A última rosa. Completamente surpreendido com aquela roupa. Eu vi Joelma. Joelma em 2005. Eu vi ali na minha frente. Ela virava de costas. Aquele cabelo escovado, igual antigamente. Pra mim, aquilo dali foi único. Nossa. Eu morri. Eu gritei quando ela entrou com a roupa rosa. Nossa. Você foi? Foi. Nossa, menino. Como é que eu não queria? Eu te conheci no Avante, não foi? Foi no Avante que eu te conheci. Foi no Avante. Eu lembro, lá na fila. Foi no Avante. Em Goiânia eu não te vi. Mas também, meu filho. Tava uma bagunça lá na coletiva. Eu pensando que ia conhecer um monte de gente. Nem deu. Tô bronzeado até hoje. Nossa. Fazer aquela coletiva. Tirando os youtubers da Joelma, tem algum youtuber que você gosta? Em geral? É. Tem. Tem um de Brasília. Que é o Corbucci. Que ele come em tempo record. As comidas lá. Entendeu? Desafio de comida. Eu vou assistir. Em meia hora ele come 5 quilos de comida. Eu adoro isso. Adoro, adoro, adoro. Tem o Felipe Neto, mas eu parei de assistir ultimamente. Porque ele só... Adoro. Tem um vídeo de Minecraft. E eu não tô curtindo essa fase de Minecraft. Então eu só assisto os vídeos comuns que ele faz. Sem ser de gamer. E... Ai, meu Deus. Tem o canal Caçadores. O canal dos Caçadores. Adoro. Também. Gosto. Ele é muito simpático. Muito simpático mesmo. Você assiste a Dina Moraes? Dina Moraes é lá da hora. É de Fortaleza, né? É. Nossa, ela é muito engraçada. Eu conheço, mas não acompanho. Mas é legal os vídeos dela. Ela assiste umas paródias mesmo. Insátira. Agora uma pergunta bem polêmica. Qual artista que você não gosta? Artista que eu não gosto. Qualquer um que cante passinho promiscuo. Qualquer artista que cante passinho com letras absente. Você fala de funk ou não? Brega funk especificamente. Entendeu? Essa coisa de senta, 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 quica, senta e quica. Não, não suporta. Mas o vídeo já fica sangrando aqui. Tu conhece a... Mudando de assunto agora, é o YouTube. Você conhece a Dorinha? É Dorinha alguma coisa o nome dela. Dorinha? É daqui essa Dorinha? É. Ela é de Recife. Nossa, eu dou muita risada. Ah, eu conheço. Ela já fez uma apresentação aqui no shopping perto daqui. Eu adoro ela. Ela é muito engraçada. Ah, ela é muito engraçada. Ela é? Eita, eu perdi o programa hoje. Que ela trabalha no programa da Cinderela. Que é daqui também. Ah, eu nem sabia. É. Eles estão com um programa novo. Com uma super produção. Que tem até ex-ator global no programa, trabalhando. Poxa, eu perdi hoje. Nem lembrava. E agora, outra pergunta polêmica. O que você achava do Chimbinha? O que você achava dele? Ó, pessoalmente, nunca... Ele nunca fez nada pra mim, né? Pra mim, assim. Agora, em atitudes, com a Joelma, e aí a gente chega a pensar. Poxa, tu vai deixar aquele tipo de pessoa fazer aquilo com quem você ama? Aí é bom a gente se afastar, né? Pessoal direto, nunca teve nada. Em todo esse tempo de fã, entendeu? Sempre me tratou bem. Nunca houve nada. Agora, mexeu com os meus, mexeu comigo, né? Mas eu já tive problema com ele, uma vez. Eu tive. Você já teve? Ele ficou com o seu de mim. Aí ele ficou nervoso, saiu do camarim, entendeu? Tipo isso. É o que? Um morto. Ele ficou com o seu de mim? Aí não, mas eu já soube que ele tretou com alguns fãs, já. Mas... Nossa, mas a Joelma tá super certíssima de deixar uma pessoa dessa. Olha. Tá melhor sozinho, né? Até mesmo com o Alessandro lá, ela já tava começando a mudar de novo. Tava ficando chata com a gente. E aí, eu... Quando terminou do encontro, depois vai voltar no normal. Eu acho que ela tá na melhor fase dela. A Joelma tá na melhor fase dela. Ela tá mais feliz. Ela tá mais linda. Sabe? Ela tá mais bonita. A gente vê isso nela. Pois é, Anny. E falando das lives, qual foi a sua preferida? A primeira ou a segunda? Qual se você gostou mais. A segunda, sem dúvidas, meu querido. Nossa, eu também. Não tem como botar defeito na segunda. Não tem defeito. O repertório, sabe? Ela vai pra dar um show novo pra gente. Eu espero que ela cante pra dar um show novo quando voltar. Ah, eu queria também. Porque, tipo, caramba, ela se dedicou completamente. Pra que era, nossa, pra que era, mano. Pois é, menino. Não tem onde eu ia reclamar. E tinha músicas que ela fazia tempo que não cantava. Verdade. Nossa. Não ia lembrar assim. De uma hora pra outra, né? Foi muito bom. Imagina a terceira. Eu achei muito que ela tinha. Como? Imagina a terceira live. Como vai ser? A terceira. Quer dizer, assim, né? Tipo, ela já cantou boa parte do show que já tava montado. A terceira, eu não vou criar tanta expectativa assim. Porque ela já mostrou tudo o que podia, né? Até porque ela tá fazendo a live de acordo com as bases musicais que ela tem. Os playbacks que ela tem. Então, aquilo tem um limite. Uma hora aquilo vai acabar. Ah, e aí vai ter que repetir algumas coisas que já tocou. Assim como repetir coisas já na primeira live e na segunda. Entendeu? Mas aí, qualquer coisa ela faz ao vivo. Eu creio eu. Vai ter o que regular, vai ter o pé. Na terceira, ela vai cantar músicas que nunca entrou em DVD. Eu acho. Nunca entrou em DVD? É. Mas tu acha que ela vai ter tempo de relembrar todas as letras e tudo mais? Porque tem essa crítica, né? Porque... Ela pode cantar... Tipo, às vezes, que a gente mistura de amor, tô carente. Primeiro amor pra todo mundo ver. Ah, não, isso, né? Tem o Lúcio do Norte que entra no show, que é do DVD de Pojuca. E foi cortado. Deixa eu sonhar também. Deixa eu sonhar. Ai, tanto tempo. Paquera tava empatado com Deixa eu sonhar, né? Mesmo no tempo sem cantar. É verdade. É verdade. Pois é. Deixa eu ver outra pergunta que eu tenho pra te fazer. Eu tô em dúvida. Deixa eu ver. Manda bala. Acho que eu vou ficar, tipo, até dar oito horas e eu fico com você. Aí depois eu encerro e depois eu termino de fazer live. Aí mais tarde eu faço. Amanhã eu vou fazer outra live também. Amanhã. Oito horas, rapaz. Bem na hora que vai começar o negócio. Ah, então eu faço até... Deixa eu ver que horas que é agora. Sete e meia. Então até sete e cinquenta eu faço. Sete e cinquenta. Aí eu faço mais. Porque eu ia cantar isso tudo. Você falou que ia cantar, não? Falou? Você vai cantar? Você falou que ia cantar. Sim. Vamos cantar? Pode ser. Depois eu termino com as perguntas. Mais umas duas perguntas. Tá ótimo. Vamos de música. Ai, meu Deus. Vem embora. Mexi aqui sem querer. Erros acontecem. Dia 21. Voice of Joelma. No YouTube. Pra todo mundo. Não perde não. Não percam. Vai ser muito massa. Eu soltei o mundo Pra segurar sua mão E cadê sua gratidão? Falei pro seu coração Tô indo aí Ele respondeu Tô nem aí Eu te amei Muito cedo Mas quando vi Já era tarde demais Machucou Mas parou Agora vamos ver Qual dor que dói mais Desprezou meu amor E tá pedindo pra voltar Vou voltar pra chorar Vou voltar pra chorar Foi morder outras bocas E agora quer me beijar Vou voltar pra chorar Desprezou meu amor E tá pedindo pra voltar Vou voltar pra chorar Vou voltar pra chorar Foi morder outras bocas E agora quer me beijar Vou voltar pra chorar Eu soltei o mundo Pra segurar sua mão E cadê sua gratidão? Falei pro seu coração Tô indo aí Ele respondeu Tô nem aí Eu te amei Muito cedo Mas quando vi Já era tarde demais Machucou Mas parou Agora vamos ver Qual dor que dói mais Desprezou meu amor E tá pedindo pra voltar Foi morder outras bocas E agora quer me beijar E agora quer me beijar Vou voltar pra chorar Desprezou meu amor E tá pedindo pra voltar Vou voltar pra chorar Foi morder pra chorar Foi morder outras bocas E agora quer me beijar Vou voltar pra chorar Pronto Pronto Coisa boa Eu gostei Arrasou Obrigado E explica como vocês vão fazer No dia lá da live Vocês vão fazer que nem eu tô fazendo aqui no Instagram Ou não? Vocês vão se juntar num lugar só pra fazer a live Como vai ser? Ó Vai ser Cada um na sua casa Entendeu? Vai estar no YouTube Tipo Apresentou eu E aí em seguida Já vai vir outra pessoa Apresentando E aí vai ser simultaneamente Entendeu? Como se fosse Você já viu aquele DVD de São João da Capitá? Ah sim, já Que o João é uma canta duas músicas Pronto Vai ser nesse formato Aí vai ser artista por artista Vai ser igual o Poff Live? Vai ser igual a live do Poff Live? Que entra um artista Isso, isso Vai ser nesse estilo do Poff Live Ah, entendi Entendeu? Só que aí tem muitas surpresas aí Que vocês Meu Deus Eu tô muito ansioso Vocês vão amar demais a surpresa Você vai cantar mais ou menos quantas músicas? Você pode falar? Não sei se você pode falar Não posso Surpresa demais Surpresa Não posso Não posso Não posso Eu pedi uma música pra você cantar Mas não sei se você pode cantar Não sei se você tem o toque da música aí A música Parecemos Tão Iguais Que é meu sonho É ver a Joama cantando na live Essa música Ah, essa música é linda Não tenho a base dela aqui Estamos juntos em um Só coração Pegando Nossa, eu amo essa música Louca, paixão Essa música é maravilhosa Essa música é maravilhosa Eu amo essa música Eu amo É muito linda Qual música aí que você tem o toque dela Que você pode cantar assim Que ela nunca entrou em CD Tem alguma? Nunca entrou em CD É Ou você não pode cantar Deixa pra... Não tenho Não tenho Eu preparei outras aqui Preparei umas cinco músicas aqui Mas é tudo da Joama? Sim, sim, sim São músicas que já tocaram em show Uma da Ivete Inédito assim Não, né? Da Ivete Como? Você tem alguma da Ivete? Da Ivete Não, preparado aqui não Aqui não Se tiver, deve estar nos mesmos HDs Tudo guardado Bem no fundo do baú Ah, entendi É... Deixa eu ver mais uma Mais uma pergunta Qual foi a sua inspiração Em começar a gravar vídeo Com o YouTube? Qual o que te inspirou A fazer um canal? Ó Desde o início Com a criação do canal Em 2007 O formato no YouTube Era completamente outro Bem diferente do que é hoje E aí qual era a minha intenção? Ir postando Fazer do canal O meu acervo pessoal Tudo que eu pegasse Tudo que eu tivesse Eu ia postando lá Postando, postando E aí em 2012 Eu criei o Joelma Video HD Que era O Calypso Vivo Então É muito famoso O Calypso Vivo Muito famoso Pois é Aí O que é que A intenção do canal Era trazer os DVDs Da banda Em qualidade Para o pessoal Que muita gente Já não estava comprando mais DVD Já não estava mais encontrando DVD E aí Foi postando De DVD em DVD O canal foi crescendo Até eu fazer a cobertura Do primeiro show Lá no canal Que foi Forrazão do Galo Em 2012 E aí O pessoal Menino Faz mais vídeos Faz mais vídeos Então Em 2015 Eu comecei a mudar O formato Gravando shows Completos Misturado com vlogs A intenção Já começou aí E aí Eu fui atendendo Aos pedidos Do que o pessoal Queria Eu fui me adaptando Aos poucos Só que A intenção do canal Sempre foi fazer De acervo Os vídeos De vlogs É só um bônus Pois é Eu gosto de gravar vlog Também Porque o meu canal Eu gosto muito É muito trabalhoso Tem que ter tempo Depois que eu comecei A faculdade Eu fiquei Já com o tempo Por aqui Já super saturado Aí eu resolvi parar A Joia Mas conhece Seu canal Ela assiste Seu canal A Joia Rodão Assim Acho que Já deve ter visto Vídeos de shows Que ela gosta de assistir As galera Gravações de shows Principalmente Para resgatar Coreografias Trazer de volta As coreografias É verdade A Yasmin Ajuda muito Ela também Nesse quesito A Yasmin Ajuda muito Bastante É Então ela sempre Está explorando Diversos canais Qual foi o seu Primeiro vídeo Do canal? Qual que é? Eu vou ter que assistir Agora você pegou Eu lembro o primeiro show Que eu gravei Mas o primeiro vídeo Eu não lembro Não O primeiro show Da banda Acalipso Foi em Macapá Não foi? O primeiro? O primeiro show Da Acalipso Foi em Macapá Não tenho certeza Acho que nem a própria Sabe disso Eu acho Porque se a banda Como? Não, pode falar Ao meu ver Se a banda Começou em Belém Eles com certeza Não, aliás Engano meu Ajeitado em Belém Então eu acho bem provável Que foi em Macapá Mesmo Eu estou só deduzindo Lembra quando Lembra quando a Jema foi no domingo show Que a Manhã da banda Fazendo Arte Falou que era lá Que a Jema tinha feito O primeiro show Uma vez Eu não sei Aham Lembro Só não lembro o local Então acho que foi nesse lugar Aham É, mas deve ter sido E eu acho que o primeiro show Tu lembra que Quando Uma vez Eles foram no arquivo Confidencial Não lembro que lugar foi Tem até as imagens No Youtube Mas de um show Bem antigo dele Que a Jema estava morena Foi em Macapá Foi em Macapá Então Acho que esse foi Um dos primeiros shows deles Sim, sim, sim Inclusive As roupas Bem características Do estilo Cadê o voluminho? Tem que achar O voluminho Nossa, cadê o voluminho? Deixa eu tentar achar Chegou E você falou desse CD Ou não? Você não falou? Não, não cheguei a falar desse CD Falando, a gente falou, né? A gente falou Do volume 10 Da Amazônia Mas esse daí Você gosta? Gosto Nossa, é pra mim Um dos melhores É um dos melhores Inclusive Deixa eu contar Um spoilerzinho aqui Só vou contar isso, tá? Vou estar representando Esse CD Na live Certo? Aqui tudo Estou representando Esse CD na live O resto Só no dia 21 Pra conferir Eu gosto desse CD também Eu comprei ano passado Menino Tem duas versões desse CD Eu só tenho uma Tu acredita? Sério? As capas são diferentes Sério? Acho que já soltaram A roupa da live aqui Portal Joel My Baby Ainda não Depois eu vou Depois eu vou ver A roupa da live Tu tem ideia Mais ou menos Que hora Essa live Vai acabar Mais ou menos A hora? Não sei Eu acho que vai durar Umas quatro horas Então A minha live Que eu vou terminar Hoje Eu tenho que terminar Só amanhã Pois é Porque hoje Eu vou tentar fazer mais Duas perguntas E depois você canta mais uma Pode ser? Você ia cantar cinco Pronto Se você quiser Você quer entrar amanhã de novo? Se você quiser Amanhã Tem que só resolver Umas coisinhas Da live Que a gente está Preparando as músicas As bases Qualquer coisa A gente combina Na outra semana Aí você participa Da minha live E você termina As três músicas Que você ia cantar Pode ser? Ah Pronto Perfeito Aí você canta Você canta Uma dessas cinco músicas Que você ia cantar Você canta uma música Que a Janos faz Sempre Que não canta Qual as músicas A playlist que você fez Das músicas Aí Olha Tem Xonô Xonô Temporal E eu canta Só os clássicos Aí você canta Temporal Porque é a música Que eu mais gosto Da Joelma Que eu comecei a ser fã É Temporal É Temporal? Você quer cantar agora? Vamos Ah, pode ser Vai Eu gosto muito Eu sou muito Fã dessa música Vamos lá Nossa, é muito boa Não tem como enjoar Do Temporal, né? Não tem como Essa é a música Que eu mais gosto É Temporal Vamos Simó Vai dançando aí Foi como um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir Foi como um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir No seu jogo Eu joguei Eu joguei Eu joguei Apostei Não ganhei Me arrisquei nessa paixão Que só feri Meu Sai do chão e cantar Juras de amor 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 Me fez Eu logo me iludi De vez Eu sei E ainda não superei Simbora Simbora Arrasou, hein Gostei Gostei Obrigado Agora a pergunta Como você conheceu A Joelma Através de Da onde você conheceu Pessoalmente Ou Tipo na minha vida É, na sua vida Como você conheceu ela É Eu tava Eu tinha sofrido um acidente E aí Eu era bem Bem pequenininho Quer dizer Eu já tinha ouvido falar Na banda Calypso antes Mas eu não sabia Quem era a Joelma Eu não sabia Só na banda E nas músicas A gente não fazia ideia De quem cantava Mas aí Eu sofri um acidente E tocou uma música E essa música Ficou no ouvido Durante a hora Que eu tava sendo socorrido Aí Depois eu fiquei Querendo saber De quem era essa música E aí Eu fiquei em dúvida Se era a companhia do Calypso Ou banda Calypso Aí depois eu descobri Que era a banda Calypso E aí eu fui estudando mais Fui pegando gosto Até Vinha o caso do VHS Que eu aluguei o VHS E comecei a assistir E aí foi Da Joelma E aí Não parei mais Eu fui através da minha prima Até hoje Minha prima tem rança Da Joelma Porque eu virei fã E ela tem rança Minha prima Inclusive Qual foi essa música Que você escutou Maridos e esposas Sério? É a música que você mais gosta? Sim É uma das Que tem bastante Eu sou mais fã De música dançante Eu também Dançante É maravilhoso Aí Pronto Essa música marcou muito No início Inclusive eu falei pra ela No meu penúltimo atendimento Eu disse Às vezes Joelma Nem acredito Que eu tô aqui do lado Daquela moça Da capa do Calypso Da Amazônia Aí ela ficou Você falou essa história pra ela Da música E do Acidente em si Ainda não Nossa Eu fico meio com vergonha Tem mais uma pergunta Pra finalizar Acidente, rapaz Uma pergunta Pra finalizar Referente à Ivete Que eu sei que você também é fã Como você conheceu a Ivete também? Como você conheceu ela? Olha Ivete sempre tocou aqui em casa Desde a época da banda Eva Só que eu só fui Começar a ter gosto Com ela Em 2006 Realmente Tipo no DVD do Maracanã Que é o melhor DVD Isso Bem nessa época E aí Logo depois Eu conheci Quer dizer Eu fui Primeiro pra um show de Ivete Do que o da Calypso Primeiro eu consegui Ir pra um show de Ivete E aí depois Eu não consegui parar mais Meu O show da Ivete É um show impecável Não tem nem que É um show impecável O show da Ivete É muito Até hoje É muito bem produzido Tá Não tem muita qualidade Vou fazer mais duas Só pra finalizar Agora vou finalizar mesmo Já pra ensinar a gente Pra pegar live Perfeito Você acha que a Cláudia Leite E a Ivete Sempre teve rixa Ou não? Isso é coisa de mídia Já teve Já teve, né? Na minha opinião já teve Tentaram passar o pano Atualmente Mas Era nítido Entendeu? Tipo O artista é como a gente A gente não expõe Pra todo mundo A opinião De tal pessoa Companhia Companhia e caridade Com a rixa Também isso E tipo O artista tem aquela Tem o seu ego Com certeza o artista Um vai se achar melhor Do que o outro Pessoalmente Ele só não vai expor Isso daí Na verdade Para não sair Isso aí mal É verdade Mas Mas a rixa existiu sim Hoje existe o respeito Até porque não tem mais motivo Pra rixa As duas estão No mesmo nível Assim De De sucesso Ah sim Mas a Ivete é bem mais Já deu o que tinha que dar E agora é levar Entendeu? Mas a Ivete é mais Já tá Não vai mais Ser mais do que aquilo Entendeu? Já pegou A estabilidade Ah sim E o DVD de 25 Estão falando aqui Ah meu Deus Nem que ele Nando Que demora Que demora desse DVD Nossa Eu tô ansioso Eu não tô tão ansioso Que nem eu tava Ser sincero Eu já Já contei minha ansiedade Já pra não ficar louco Nessa quarentena E ficar Agora Só mais uma pergunta Porque senão A gente vai perder a live É É Duas em um Ó Vou perguntar Duas em um É Deixa eu ver Vou perguntar Da companhia Se a Mila Estivesse na companhia Ela fazia sucesso Com certeza Hoje né Se ela estivesse ainda Sem dúvidas Seria um Forte concorrente E Tipo Com certeza A Joama não estaria Meio que Acomodada Hoje em dia Com a banda Se a companhia do Calypso Estivesse no mesmo Pique de antigamente Com o Mila À frente E tudo É Mas eu gostei muito Que a Mila E a Joama Se dão bem hoje Não Hoje se dão bem Hoje se dão bem Mas tipo Pro mercado Questão de mercado De vender shows O mercado ia ficar dividido Ou eu chamo a Joama Ou eu chamo a Mila Quem é que vende mais ingressos Quem é que tem uma banda melhor Com quem eu vou lucrar mais Entendeu Hoje se tivesse O marketing Funcionaria dessa forma É verdade Teve uma pergunta aqui Bem polêmica Eu ia fazer Mas eu ia esquecer Ah tá Da Joama E Anitta Vou perguntar Você acha esse negócio Que tem rixa Eu acho que não Na minha opinião Não tem Mas eu não sei da sua Não é rixa É Não é que é uma rixa É tipo Eu não quero me misturar Digamos assim Ela não quer se misturar Todo Que se envolve Com a Anitta Se envolve Em rixa Então Joama Tá certo E ficar quietinha E deixar Enrolando É verdade Então é isso Eu agradeço muito Que você participou Da minha live A gente ainda Vai combinar Uma outra live Pra você cantar As três minutos Que você ia cantar Tá bom Ah Perfeito Eu vou dividir Em várias partes Dessa live No meu canal Do Youtube Aí ficar ligado Lá Vai estar lá Em entrevista Também Perfeito Tudo bem Obrigado Viu Arthur Obrigado Obrigado Abração aí Você tem alguma coisa A falar assim Alguma coisa Pra dizer Ai É só agradecer Só agradecer Mesmo Ao pessoal Que acompanhou E Tamo junto Aí Coisa E vai ter live Dia 21 Sua E dia 21 Dia 21 Ai Obrigado Rafa Obrigado Vou finalizar Aqui Também Tá bom Tchau Tchau amigo Obrigado Beijo Obrigado Pela Nossa participação Beijo Tchau Gente Eu vou finalizar Aqui a live Se der ainda Hoje eu entro É porque vai começar Uma outra live Que eu quero